Fala aí, Alfredão! Fala aí, Jéssica! Beleza, meu povo? Tranquilo com vocês? Ei, tá ficando maneiríssimo esse trabalho, né? Tenho certeza que tá ajudando muita gente que tem aí dificuldade em genética, de entender isso aí. Pô, agora me dá essa moral. Se inscreve no canal, deixa esse like aí. Tá sendo muito maneiro ajudar vocês. Então, me ajuda também a desenvolver esse canal e que isso possa atingir outras pessoas que também têm dificuldade e a gente possa democratizar esse estudo. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Sistema BO e eu tenho certeza que vai acrescentar muito pra muita gente. Roda essa vinheta! É isso aí, galera! Vamos embora. O Sistema BO é o sistema de classificação do sangue, né? Quanto à proteína antígeno presente na membrana da hemácia. Beleza? Lembrando que antígeno é um corpo estranho. Ué, Bilbi, mas a gente tem corpo estranho na nossa hemácia? Não! É que ele pode funcionar como um corpo estranho no corpo de alguém, né? De outra pessoa. Então, ele serve como um antígeno caso isso ocorre. Mas, na verdade, é uma glicoproteína encontrada na membrana das hemácias. Beleza? Uma glicoproteína, uma associação de glicídio com proteína na membrana externa da hemácia. Beleza? E como é que isso ocorre? Como é que isso se forma? Vamos pensar aqui. O Sistema BO é um tipo de alelo múltiplo. Lembra da aula de alelos múltiplos ou polialelia? A gente vai ter os seguintes alelos aqui. Pra esse sistema. Vamos ampliar aqui. Quais são os alelos desse sistema? A gente vai ter o alelo isão A. A gente vai ter o alelo isão B. E vai ter o alelo izinho. Existe uma relação de dominância que eu não gosto de falar dessa forma, mas eu vou colocar aqui porque fica fácil de o aluno entender e eu vou explicar a verdadeira essência disso. É o seguinte. A relação de dominância é como se fosse isso aqui. Como é isso, Bilbil? Vamos pensar aqui comigo. A relação de dominância se dá quando a gente tem lá alelo dominante e recessivo. Lembra disso? Só que entre todos esses alelos aqui, a relação de dominância é a ausência de dominância do tipo co-dominância. Por quê? Na aula anterior, pra quem viu de relação de dominância, eu falei que o alelo isão A e isão B, eles são co-dominantes. Por isso que eles manifestam a mesma característica. O alelo izinho também é co-dominante, mas existe um segredozinho aqui. Qual é o segredo? Vamos lá. O alelo isão A, o alelo isão A, ele determina, determina a síntese da proteína do tipo A. Foi ou não? O alelo isão B, esse carinha aqui, determina a síntese da proteína tipo B. Olha o pulo do gato, é esse cara aqui agora. O alelo isão, 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 isinho, ele, esse carinha aqui, não determina síntese de proteína. A, bilbi. É por isso, então, que a gente pode dizer que o alelo isão A domina o isinho e o isão B domina o isinho. Por quê? O isão A vai manifestar a proteína A, o isinho não produz nada. Então, é como se o isão A dominasse o isinho. É como se o isão B dominasse o isinho. Mas não quer dizer que é uma relação de dominância de verdade. Deu me entender a parada? O problema é que o isinho não produz nada. E essa é a pegada aí. Beleza? Então, está aí a representação dos alelos. Bilbil, e quais são os tipos sanguíneos que a gente tem? Então, o cara pode ser de que tipo sanguíneo? Vamos pegar essa ideia aqui. O cara pode ser do tipo sanguíneo o quê? Tipo A. O que é ele ser do tipo A? É ele apresentar os seguintes alelos. Para ele ser do tipo A, ele vai ser isão A, isão A, ou isão Aizinho. Então, o importante é que se ele tiver qualquer uma dessas, a hemácia desse cara, a hemácia dele vai apresentar o quê? A proteína tipo A. Então, imagina essa hemácia aqui, e na sua membrana, ela apresentar a proteína aqui, que eu vou representar em verdinha, do tipo A. Foi ou não? Vou representar em verde aqui, a proteína tipo A. Vou até botar aqui na legenda, verdinho. Beleza? Bilbil, e o cara que é do tipo sanguíneo, B? O cara que é tipo B, o que é que ele vai ser? Ou ele vai ter isão B, isão B, ou ele vai ter o quê? Isão B, isinho. E aí, como é que vai ser a hemácia dele? A hemácia dele, já vai ter aqui, coceirinha na garganta, já eu dou um golinho na água. Tá, aqui a hemácia dele, e eu vou representar a proteína do tipo B e amarelo. Então, ó, proteína tipo B. Na membrana da hemácia, legendazinha aqui. Bilbil, e se o cara for AB, se o cara for do tipo sanguíneo, AB, tipo AB, óbvio, o genótipo dele vai ser qual? Isão A, isão B. E a hemácia dele? obviamente ela vai ter o quê? As duas proteínas, meu povo. Lembra da qual dominância? Ele vai ter tanto a proteína A, quanto a proteína o quê? B. Então, ó, as duas proteínasinhas aqui. Beleza? E pra finalizar, se o cara for do tipo sanguíneo, ó, ele vai ser o quê? Isinho, isinho. E a hemácia dele? A hemácia dele vai ser lisinha. Não vai ter nenhuma proteína. Pessoas, prestem atenção no que eu vou falar agora. Isso quer dizer, então, que pra tipo sanguíneo, a representação é essa aqui? Sim. Sistema B.O., a gente representa com isso aqui, ó. Nada mais, nada menos do que a organização da membrana dessas hemácias. Beleza? É isso? Tranquilo? Por um momento eu achei que não estava gravando. O vídeo ali aqui apareceu 0, 0, 0. Olha pra cá. Mas deu pra entender a parada? Então, aí, deixa eu só abrir o coração aqui. Às vezes acontece isso. Tu dá aquela aula e faz não sei o quê. Prepara. Por um enquanto vai ver. Não estava gravando. Ai, caramba. Vé, brabo. Mas, enfim, deu tudo certo. Espero que você tenha entendido essa parte aqui. Óbvio, tem mais coisa? Tem. A gente vai ver nos próximos encontros aí. Vamos dividir por parte aí cada encontrozinho pra que a gente amarre cada ideia. Beleza, galera? Tamo junto. E até o próximo encontro. Valeu. É isso aí. Ei, deixa teu like. Deixa teu comentário se tu ainda tem dúvida. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.